Pessoal, nós estamos muito animados para gravar esse vídeo para vocês hoje, não é, Pastor Wagner? Exatamente. São 10 livros que você precisa ler antes do seu filho crescer. Ou para ajudá-lo a crescer, né? É isso aí. Vem com a gente. O primeiro livro que nós vamos indicar para você é esse daqui, ó. Limites para ensinar aos seus filhos. É um livro muito bom, com dicas muito práticas. Ele usa muitas ilustrações para ensinar aos nossos filhos até onde eles podem ir, não é? Qual é o limite que eles podem chegar. Eles não podem ultrapassar alguns limites, não é? E esse livro ajuda os filhos a conhecerem o seu lugar na família. É muito bom. Muito bom. O próximo, 7 necessidades básicas da criança. Você sabe o que o seu filho precisa para crescer emocionalmente, saudável e equilibrado? Se você não sabe, esse livro vai te ajudar. Nós recomendamos. É muito bom. Esse livro aqui, do Bill Johnson, Filhos que Vencem Gigantes. Para você, pai, que não quer filhos apenas comportados, que está preocupado com a vida espiritual deles, é muito importante você conhecer aquilo que Deus pensa a respeito dos seus filhos e como ajudá-los a vencer os gigantes que um dia eles vão ter que lidar durante a vida deles, não é? Então esse livro é muito bom e nós recomendamos também. Muito bom, muito bom, muito bom. O próximo livro, Instruindo o Coração da Criança. Esse livro, ele trata do limite e também do pastoreio do coração da criança. Nós, como pais, precisamos entender a intenção do coração. Por que a criança faz o que faz? Então, nós não podemos corrigir só o comportamento. A gente precisa instruir o coração, ensinar princípios. Esse livro é excelente, gente. Ele vai ajudar muito vocês com isso. Diga adeus às lágrimas, queixas e atitudes ruins em você e em seus filhos. Esse livro fala de honra. Como nós podemos ensinar para os nossos filhos a honra? Honrar as pessoas, honrar papai e mamãe. Porque honra é um princípio da palavra de Deus. Aquele que honra os seus pais viverá muitos dias sobre a terra. Então é muito importante nós ensinarmos isso para os nossos filhos. Honra. Esse livro, Crianças do Reino, ele sobe a régua na criação de filhos. Ele fala sobre nós criarmos não só filhos e filhas obedientes, mas ele fala sobre criarmos príncipes e princesas para o reino de Deus. Para investir na vida espiritual dos nossos filhos. Para entender que nós estamos preparando os nossos filhos para um reino eterno. Vale muito a pena. Esse livro aqui é para você, pai, que não tem tempo ou que não gosta muito de ler. Pai, 60 minutos. São dicas rápidas, práticas, para que nós possamos educar os nossos filhos de uma forma sábia, segundo os princípios da palavra. É muito bom esse livro aqui e você não pode deixar de ler. Esse é um clássico. As cinco linguagens do amor das crianças. Você sabe o que precisa fazer para seu filho se sentir amado? Será que é tempo de qualidade? Será que é dar presente? Será que é elogiar? Dar um abraço? Calma. Não precisa sair correndo fazendo tudo. Leia o livro e descubra qual que é a linguagem de amor de seu filho. Esse livro aqui é muito importante. Tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. É a criança digital. Não é? Nossos filhos são digitais. Tudo hoje é no touch. Nossos avós é que eram analógicos. Então esse livro aqui ensina como você lidar com essa criança, como ajudá-la a usar o mundo digital de uma forma sábia, consciente, no tempo que seja adequado para a idade dela. Legal? Esse livro é muito bom. Não deixe de adquirir e ler. Pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês. Às vezes você pensa assim, mas tantos livros, tantos temas, como é que eu faço para escolher um livro? Então eu vou te dar uma dica que a gente sempre usa. Pensa qual que é a tua situação. O que você está passando? Qual que é o problema que você precisa resolver? Então se você pensar, meu filho está precisando de limites, de horários corretos, de saber o que pode e o que não pode. Então você lê um livro sobre limites. Agora, ah não, eu quero investir na vida espiritual do meu filho. Indicamos livros para isso também. Sabe, pensa em qual o teu problema. E daí você procura um livro para ler, para te ajudar nisso. Ler um livro é como se você estivesse fazendo um curso, com um preço muito mais barato. Na nossa livraria, nós temos uma variedade de temas que podem te ajudar. Nós queremos te incentivar a fazer isso. Às vezes a gente fica sofrendo, passando por problemas sozinhos. E nós temos aqui livros que vão poder te ajudar. Faça isso por você, pelo seu filho, pelo seu casamento. Venha ler. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção. E fique com a gente. Até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe.